Meus queridos aqui do canal, sejam todos bem-vindos. Se você já gosta das novidades da vida das celebridades, já se inscreve no canal Fatos e Rumores dos Famosos. Já deixa seu like, comenta e compartilha. E Simone Mendes fala sobre duas festas, a festa de pobre e a festa de rico. E com certeza a nossa querida Simone, mais humilde, gosta da festa de pobre, porque é mais animada e divertida. E a de rico é mais parada. Confira o vídeo e veja tudo o que ela fala sobre a festa dos pobres. Se dá pra festa de rico, eu vou. Mas eu acabo fazendo do meu jeito. Não tô nem aí. Quem quiser gostar do meu que gosta. Quando vai na festa de pobre, é bom demais. É a parte que eu mais gosto. Churrascos, farofa, salada de maionese, arroz, vinagrete, pimenta. Refrigerando todos os modelos, sabores e variedades. Aí você lá, 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 você veja. E alegria, e música alta, e conversa. E eu pula na caixa d'água, e o outro dança um forró. E a fumaça comendo no centro. O cabelo fica pura fumaça, e a roupa fica pura fumaça. E comendo. E comendo, e comendo, e comendo. E comendo e feliz. É bom demais, né, gente? Você não tem ideia no negócio desse, não.